No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como usar o chat GPT, um modelo de linguagem poderoso desenvolvido pela OpenAI, que pode ser usado para gerar respostas e conversas com os usuários. Quando se trata de investimentos, você pode fazer escolha de ativos, análise de ativos, ou seja, a inteligência artificial veio para revolucionar o mercado como um todo, principalmente o mercado financeiro. A principal diferença entre o Google e o chat GPT, no meu ponto de vista, é que o chat GPT já vai te trazer uma conversa, um chat, você vai conversar com ele, ele vai te trazer um artigo, uma leitura mais fácil de você consumir. Já no Google, ele vai te dar um monte de informações e você vai ter que buscar de site em site aquela informação, vai ter que assistir um vídeo, algo desse tipo. Já no chat não, já vai vir tudo mastigado. Então, essa é a revolução da inteligência artificial ao nosso favor, principalmente você que está começando a investir, que está buscando mais informações de investimentos. Isso aqui pode ser uma mão na roda. Eu não fiz o vídeo antes, falando sobre o chat GPT, desde quando eu lançou, porque eu queria experimentar, queria ver, queria ver alguém usando, queria participar de algum treinamento, de alguém que já estava mais à frente, entender melhor o funcionamento, para poder trazer aqui só a nata das informações. E aqui você vai aprender na marca, como você deve fazer, quais os atalhos, qual a pergunta mais ideal para você obter a resposta mais perto da realidade, mais perto da verdade possível. Vamos nessa? O primeiro passo é você entrar no site do chat GPT. Eu estou aqui no Google, eu digitei chat GPT, você vai acessar o site oficial aqui da OpenAI, OpenAI.com, você vai clicar aqui, ó, e vai abrir essa página aqui, tá? Um negócio assim, rostinho e tal, que vai mostrar a você, o meu navegador aqui já faz a tradução automática, é um site em inglês, mas está aqui o chat GPT. E você vai aqui, ó, em experimente o chat GPT. Se você ainda não tem conta, vai abrir um espaço para você fazer o login, colocar um site, você pode logar com o Microsoft. Eu preferi usar o meu e-mail, fazer uma chavezinha de dois fatores, habilitar a função e você abrir uma conta para deixar registrado as suas informações que você está pesquisando. Então, isso aqui, inclusive, é uma segurança para a plataforma, é uma segurança para você também. Após realizar o login, você vai aqui no cantinho esquerdo, eu já dei um zoom aqui para aparecer meus dados pessoais, e você vai iniciar uma conversa, vai abrir justamente um chat digitando uma mensagem na caixa de texto. Você vai aguardar a resposta do modelo, da conversa aqui do chat GPT, que irá gerar uma resposta baseada no contexto da sua mensagem anterior. Continue a conversa fazendo perguntas ou fornecendo mais informações para o modelo. E aqui é onde está o segredo. Quanto mais detalhes, quanto mais rico você for na entrega da pergunta, mais detalhes vai chegar para você na resposta. Nós vamos ver isso aqui hoje. O ponto legal aqui é o seguinte, se você deseja personalizar ou ajustar a resposta do chat GPT, pode adicionar tokens especiais na sua mensagem para informar à inteligência especial o que você deseja que ele faça. Por exemplo, se você adicionar o token prompt, o modelo entenderá que as informações que se seguem são perguntas que você deseja fazer. Lembre-se de que o chat GPT é um modelo de linguagem que pode gerar respostas que não são precisas ou corretas. É importante verificar a precisão da resposta antes de agir sobre ela. Ou seja, você vai poder usar o chat GPT como um auxiliar na busca da informação que você está fazendo. Depois, você precisa fazer um duplo check para confirmar, buscar as informações tradicionais ou algum outro dado que você tem, alguma outra fonte de busca, para chocar as informações e ver se realmente faz sentido o que ele respondeu. Inclusive, esses pontos aqui fui eu que perguntei ao chat GPT um roteiro de vídeo para o YouTube ensinando a usar o chat GPT e ele me deu esse roteirozinho aqui. Então, resumindo, seja o mais específico que você puder, alimente essa caixinha de mensagem que você abriu por temas. Essa é uma dica muito legal. Se você quer falar sobre investimentos, você vai abrir uma caixinha e vai conversar com o chat alimentando todas as informações que você quer sobre investimentos e ele vai interagir de acordo com as suas perguntas. Agora eu vou começar, né? Veja esse exemplo. Vamos falar sobre investimentos. Claro, vamos falar sobre investimentos. Existem muitas opções diferentes de investimentos disponíveis como ações, títulos, fundos mútuos, imóveis, criptomoedas. Qual tipo de investimento você gostaria de discutir? Ou seja, o chat vai te trazer um modelo de discussão, vai ser fácil de ler, de você buscar as informações aqui, como eu falei, diferente do Google, né? Algumas vezes aqui dá uma bugada, tá? E é normal, você dá um F5, atualiza e as informações recarregam, você pode buscar novamente, talvez porque tem muita gente usando e agora já tem a versão paga que você pode ter prioridade para usar aqui a inteligência por trás do chat GPT. Agora eu vou continuar aqui, tá? Quero saber quais são os investimentos mais seguros no Brasil. O que foi que o chat respondeu? Existem alguns investimentos considerados mais seguros no Brasil que geralmente oferecem uma menor taxa de retorno. Então, aqui já está explicando que se você está buscando segurança, você vai ter que abrir mão da rentabilidade. Mas, são mais estáveis e menos voláteis. Abaixo estão alguns exemplos. O primeiro deles, tesouro direto. E aqui ele explica o que é o programa tesouro direto. Segundo, certificado de apósito bancário, que são títulos emitidos por bancos. Você vai emprestar o dinheiro por bancos e esses aqui em seu diferencial tem o fundo garantidor de crédito. depois ele fala sobre fundos de investimentos. São os fundos DI que fazem investimentos aplicando em títulos públicos e títulos privados de baixo risco. No tópico 4, nós temos letras do crédito imobiliário e letra do crédito do agronegócio. LCI e LCA que são livres de impostos de renda. Esses dois setores são estratégicos para a economia do país e ele já fala aqui que são títulos privados também com garantia do FGC. E no final ele fala aqui é importante lembrar que nenhum investimento é completamente livre de risco e é necessário avaliar cuidadosamente seus objetivos financeiros. Se você não está com o seu objetivo financeiro bem alinhado vai ficar difícil escolher um bom produto de investimento para você. E tolerância ao risco antes de tomar uma decisão de investimento ou seja qual o seu perfil de risco. Quanto você está disposto a ver o seu capital oscilando. É sempre recomendável buscar a orientação de um profissional qualificado antes de investir o seu dinheiro. Então é isso turma espero ter ajudado a mostrar como você pode usar o chat GPT para melhorar sua performance de investimentos para melhorar sua rentabilidade para aprimorar ou diminuir a quantidade de informações que tem para você estudar apenas um ou outro ativo melhorar a sua estratégia de investimentos. Tá bom? Conta comigo como um profissional qualificado para fazer o duplo cheque e saber se as informações que foram ou que estão sendo criadas através das suas perguntas podem fazer sentido de acordo com o seu perfil de risco com a estratégia que você está adotando. Use e abuse aí o chat GPT e cuidado para não ficar também muito tempo conversando com o chat GPT né? Converse aqui com a gente deixe uma mensagem o que é que você acha qual informação que você tem nova fala para mim se você tem alguma informação que eu não falei aqui que é relevante para as pessoas que estão passando por esse vídeo para que esse vídeo fique também como acesso aí a outras pessoas e vem buscar informações sobre o chat GPT especificamente falando aí sobre os investimentos conta comigo na sua jornada financeira e até o próximo vídeo